Música Na manhã de hoje foi lançada a campanha Educação Fiscal aqui no município. O evento aconteceu por volta das 9 horas no plenário da Câmara Municipal de Vereadores. O programa de Educação Fiscal do município de Erestim foi instituído pela lei 5.513 de 2013. A organização dos projetos é coordenada pela comissão do grupo de Educação Fiscal Municipal. O objetivo do programa, segundo a Prefeitura, é compartilhar conhecimentos e interagir com a sociedade sobre a origem e aplicação dos recursos públicos a partir de uma abordagem didática pedagógica para favorecer a participação social. A importância desse programa, da questão da nota fiscal, a importância dela. Eu até ouvi de uma criança dizendo que a nota fiscal é o certidão do nascimento de uma compra. É bem interessante. Assim ele tem feito um conceito. Porque isso nos garante o quê? Inclusive a garantia do próprio objeto ser adquirido. E quando nós estamos comprando, nós estamos contribuindo com uma parte do imposto em cima da mercadoria que ela é revertida depois em forma de bens, em termos de segurança, saúde, pavimentação. Ou seja, tudo aquilo que o cidadão tem direito. Mas ao mesmo tempo é obrigação. Obrigação em contribuir. E depois passar a fiscalizar e cuidar do patrimônio público. Porque ele também tem um custo. E o que é importante? Nós, enquanto escola, estamos trabalhando desde as séries iniciais, os primeiros anos, os anos iniciais. Porque é ali que se começa a formar o cidadão. E é uma questão de passar por todas as áreas do conhecimento. E a escola é um espaço de construção do conhecimento, a construção daquilo que eu devo fazer e, ao mesmo tempo, os meus direitos. Então é importante. E a gente agradece muito a imprensa, agradece o trabalho feito pela parceria e as escolas que estamos construindo, talvez, um mundo um pouco mais cidadão, mais em paz, mais tranquilo e mais seguro. O projeto de educação fiscal para 2019 está sendo realizado em uma ação conjunta entre as secretarias municipais de educação e da fazenda. Bom, o objetivo da nossa campanha é compartilhar e interagir com a sociedade sob o aspecto da solicitação da nota fiscal, que é através dela que os recursos públicos são arcadados. Criar consciência na população, que é através da nota fiscal, que os recursos advêm para que possam ser feitas melhores políticas públicas, na educação, na saúde, no investimento, na pavimentação. E dizer que o imposto, quem paga, é o consumidor, que já vem embutido no valor do preço da mercadoria e do serviço. Que, ao exigir a nota, faça com que esse valor pago por eles entre aos cofres públicos. O município de Erechim adota um modelo de nota fiscal de serviço eletrônica emitida através do site da Prefeitura ou em sistema próprio autorizado pelo município para as empresas prestadoras de serviço. Profissionais autônomos estão desobrigados de emissão da nota fiscal serviço. Mais dúvidas e informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal da Fazenda do município aqui de Erechim.